Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo de número 5 da nossa série Dicas para empreender de forma bem-sucedida. Bom, a dica número 5 é a seguinte, tenha um compromisso com a excelência. O que significa isso? Buscar a impecabilidade em tudo o que se faz, buscar aprender todas as vezes que você rodar o seu processo, buscar fazer uma entrega cada vez melhor, tenha excelência em todos os seus processos, administrativo, na parte logística, na área de produção, no marketing, ou seja, busque melhorar sempre tudo o que você faz. A palavra excelência significa fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem a cada momento, mas isso pressupõe que na hora que você faz o melhor que você pode hoje, você aprende para fazer melhor ainda amanhã. Então a ideia aqui é a seguinte, crie você mesmo um compromisso pessoal com a excelência e cultive isso como cultura do seu negócio, cultura do seu empreendimento, da sua empresa, com todas as pessoas que trabalharem contigo, de modo que essa cultura da excelência possa fazer cada vez mais com que a sua empresa crie na mente dos seus clientes uma imagem de uma empresa comprometida com o resultado cada vez melhor. Isso é fundamental para você construir uma marca forte no médio e longo prazo. Então, resumindo aqui as nossas cinco dicas para empreender de uma forma bem sucedida. Primeiro, uma ótima leitura de contexto para que você possa ser muito assertivo nas suas decisões. Aprenda a analisar contexto usando ferramentas da qualidade, o que for necessário para você ter todas as informações de modo que você posicione a sua empresa da forma mais estratégica e inteligente possível. Dois, construa objetivos de uma forma muito clara para você saber se está indo na direção certa, no ritmo certo, da forma correta. Os objetivos são marcos para que a gente saiba se estamos indo na direção do nosso propósito, daquilo que a gente quer concretizar. Três, se reúna com outras pessoas que tenham objetivos comuns a você, que querem seguir a mesma direção que você. Troca é sempre muito rica. Além de gerar muito aprendizado, você pode estimular outras pessoas, assim como em alguns momentos você pode ser estimulado por elas a sair da sua zona de conforto e fazer algo muito além do que você estava pensando e imaginando inicialmente em fazer. Quatro, busque as melhores estratégias possíveis, aprenda com quem já fez, aprenda com quem deu certo, aprenda com quem tentou e não conseguiu, busque aprender de todas as formas aquilo que melhor funciona na tua realidade. E cinco, tenha um compromisso total com a excelência em todos os processos que a sua empresa realizar. realizar. Isso vai fazer com que você crie consistência de melhoria e construa uma marca forte, uma experiência rica com seus clientes e que naturalmente conduza ao sucesso de forma perene. Eu te espero aqui com uma nova série, em breve teremos uma nova série com outras dicas para empreendedores. Fique atento e quem sabe, se você quiser, deixe algum comentário e escreva aí algo que você gostaria de ver publicado nos próximos vídeos, assim a gente pode atender bem a tua necessidade. Um grande abraço e até a nossa próxima série de vídeos para empreendedores.